Quando a gente pensa nas repetições parciais, eu posso trabalhar uma quantidade de repetições que geralmente essas repetições, elas têm que ser ali 15 repetições, 18 repetições, 21 repetições. Porque eu tô falando de múltiplo de 3. Então vamos lá. Por que é importante você ter esse raciocínio 15, 18, 21, 24, 27, 30, enfim? Porque eu vou trabalhar parcialmente em 3 pontos. Eu vou fazer movimento em que eu parto do 90 graus até 45 graus. Então eu faço, por exemplo, aqui 21 repetições, só porque eu faço 7 até 45 graus. 3, 4, 5, 6, 7. Eu fiz mais rápido propositalmente. Seguro nesse ponto e faço mais 7 com a extensão quase total do joelho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Completei 14 nesse caso, eu venho lá de baixo e faço mais 7 movimentos. Completando então o total de 21 repetições. 6, 7. Fechou, tá? E aí você pode, claro, trabalhar diferentes velocidades das ações musculares nos diferentes ângulos. Naquela primeira parte, quando o aluno tá mais cheio, né? Quando ele vem de baixo até mais ou menos aqui 45 graus, quando ele vem até aqui, fase concêntrica. Onde é que tá a fase concêntrica aqui, povo? Tá aqui, ó. Tá? Essa aqui é o pico de contração concêntrico. E aqui eu tenho o pico de contração excêntrico, onde eu não relaxo. Isso aqui é tensionado. Pode ser que vocês não vejam meus pés, mas eu estou tensionando o final da ação excêntrica pra haver um pico. Então eu posso trabalhar, ó, diferentes ações musculares, ó. Aqui, ó, posso fazer 3 segundos de excêntrica em 45 graus e subir. Tudo bem? A quantidade de repetições que eu posso fazer, quem determina é o profissional. Então eu posso prescrever pelo menos 15 repetições, que é o que eu sugiro. 5, 5, 5, né? 5 até o meio, 5 do meio até em cima, 5 tudo. Pelo menos 5. Mas posso prescrever 6 repetições, 7, enfim. Por isso que é múltiplo de 3, porque eu vou ter que multiplicar por 3, né? Então 5 vezes 3, 15. 6 vezes 3, 18. 7 vezes 3, vai dar 21. 8 vezes 3, vai dar 24. E assim por diante. Outra coisa bem interessante de falar sobre as repetições parciais é que você pode trabalhar um método pirâmide nas repetições parciais. Nós chamamos isso de métodos conjugados de treinamento. Tomando como base que eu prescrevi pro meu aluno o método repetições parciais. E eu quero que na primeira série o meu aluno faça 21 repetições. Já expliquei pra vocês por que 21. Eu prescrevi pro meu aluno uma série que ele vai fazer o exercício com 15 quilos. Tudo bem? Lembra que o peso é relativo, tá? E esse peso está relacionado a uma condição prévia do aluno. Então vamos supor o seguinte. Eu prescrevi pro meu aluno repetições parciais. 21 repetições, sendo 7, 7, 7. Que nem eu falei pra vocês. Então eu tô aqui, ó. Ok? Fazendo 7 repetições. Completei 7 repetições até o meio. Eu vou fazer até o final, curtinho. E depois eu faço toda a repetição. Ok? Todo o movimento. Todo o movimento até 7. Acabei? Vamos supor que eu acabei a minha primeira série. Eu fiz 21 repetições. 7, 7, 7. Tudo bem? Eu quero trabalhar o método pirâmide nisso aqui. Eu posso prescrever pro meu aluno, então assim, ó. 21, 18 e 15. Só porque 18 repetições, que vai ser a minha segunda série, eu não faço mais com 15 quilos. Eu vou fazer com 20. Só porque eu vou fazer menos repetições. Então eu tô utilizando os elementos do método pirâmide. O que é o método pirâmide? É uma crescente ou decrescente de peso que isso vai ter um custo. Que é o quê? A redução ou o aumento das repetições. Então se eu fiz 21 repetições com 15 quilos, agora eu aumentei pra 20, eu quero que o meu aluno faça 18. Então ele vai fazer 6, curtinho até o meio. Ok? Lembra que a velocidade você vai determinar. 6, do meio até em cima. Faço mais 6, bonitinho, postura, peitinho de pomo pra frente. 6, completou 6, eu faço 6 repetições em que vai ter o movimento completo na sua angulação permitida pelo aluno. Completei 6 repetições, eu termino uma segunda série. Ou seja, a primeira foram 21 repetições, 7, 7, 7. Aumentei o peso após o intervalo, agora eu dei a condição pro meu aluno de redução das repetições. Então ele faz 18, que foi o que eu fiz aqui. 6, 6, 6. Só que pode ter uma terceira série, amor? Pode. Aí eu coloco mais 5 e peço pro meu aluno, ao invés de fazer 18 repetições, ele faz 15 repetições. 5, 5, 5. O que eu fiz? Peguei as repetições parciais, peguei o método pirâmide e conjuguei. Isso é uma estratégia? É. Inclusive pra você ver a força do aluno. Não só pra ver a força, mas pra ver a resistência do aluno. Pra ver a capacidade que o aluno tem de realizar repetições antes da falha. Então, por isso que é muito bacana. Outra coisa também interessante, do ponto de vista mecânico daí, é você tentar identificar no seu aluno na cadeira extensora, já que isso é permitido porque o joelho tá isolado. Se você fragmentar de baixo até o meio ou do meio até em cima e perguntar qual que é o ponto mais difícil. Vai ter aluno que vai relatar pra você que é de baixo até o meio. Vai ter aluno que vai dizer pra você que é do meio até em cima. Então isso é uma individualidade e isso pode estar relacionado com a força do quadríceps do aluno.